MÚSICA MÚSICA P***, você não pode ver essas fotos, b***h, e você não pode ver. Porque, b***h, p***e. P***e, p***e. Eu, quando você tem, quantos dias, b***h, não tinha na связи, p***e, eu pensei que eu não tinha. Cê? Cê? Porque você está assistindo, todos os dias, todos os dias, todos os dias, esses fotos, esses, b***h, esses tрупos, b***h. Não, 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 não. Não, 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 não. brief Warning, vieja, vocês se sentirem depois, agora uma aqui, eles se sentirem bem. Quê alguma coisa, isso significa, aí eu sei se ele, Easy devil em 27 horas 0815. Luv mês continued, nem mesmo. Ah ó, tu tu ? Ata, ata. Putin disse até 10 maio não fez isso. Tudo isso nos 사람�aremos com gesagt, Ele está pensando em verbas, Não sei se que esse é o global мира... É tudo que eles falam, Bled. Há outro que é um caso de comércio, Que a homínia de roubamento está atrasando, E a Reciçãs e a Sérodenizia com�도 com a gente fait comparada. Já não vou tentar. E, cor... Praludes aqui Nosso contrário também que Autob¿ por favor nos k Então, eu acho que não estou. Cada dia eles estão com os tanqueiros, eles estão com toda a f***. Eles estão com os nossos estrelos, cada dia eles estão com as f***. Eles ainda não podem fazer nada. A gente tem uma guerra aqui. A gente tem um... 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 Legenda por Sônia Ruberti